Estamos aqui na montanha, we are here in the mountain. Essa pista é curta, então eu não vou conseguir ficar brincando muito não, mas vamos lá. Já colocou, faz tempo. Por que? Esse é o Dudu. João pediu pra filmar o Dudu, eu vou filmar o Dudu. Aqui olha a Raquel lá na frente. A Raquel quase caiu, só porque eu filmei. Sacanagem, né? Chega aí. Pra onde a gente vai agora? Pra onde que é? Ali pra frente? Eu não sei, velho. Para de filmar? Tem certeza? Olha que lindo aqui, velho. Não quer tirar foto já que a câmera já está pra fora? Pode mudar? Tchau. Tchau. Tchau.